Ai meu Deus, que eu vou morrer de fofura com essa criança! E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Filhas de Youtubers aqui no The Sims 4. E a Júlia, ela acabou de adquirir habilidade nível 2 em educação e criação. E gente, peraí, a Iris tá chateada, a Iris tá triste. O que ela quer fazer, gente, abandonada por nenhum dos pais estar perto? Pobre coitada dessa criança, ela está implorando para o ursinho panda cuidar dela, gente, isso é muito triste. Vamos então colocar aqui na opção de amigável e vamos aninhar a Iris, gente, pobre coitada. Se vocês não fazem ideia de quem seja a Iris ou de quem seja o Iago, eles são os gêmeos, os filhos da Júlia Mine Girl aqui no Filhas de Youtubers. Não tem nada a ver com a novelinha que eu fazia da Júlia aqui no The Sims, gente. É uma outra história, eles cresceram, eles fizeram aniversário no último episódio, que se vocês não viram, eu vou deixar aqui, ó, linkado nos cards pra vocês assistirem. E hoje nós precisamos urgentemente de uma repaginação de estilo, né? Bem que a Vitória Mine Blocks podia fazer isso. Olha, a Iris quer pedir bebida à Júlia, mas nós não temos cadeirão. Ela também quer assistir à Júlia e pedir ajuda para dançar com a Júlia. O vovô Jean tá aqui, gente. Eu vou colocar aqui, ó, ajuda com a dança. Vamos pedir ajuda para a mamãe. Que coisa se é uma porção. E o que o Iago quer fazer? Ele quer tagar a Laura para a Vitória? Que amor! Onde é que está a Vitória, gente? Vitória. Ah, ela tá descendo. Ela tá indo o quê? Comer sanduíche de queijo grelhado. Vamos colocar aqui no Iago, ó. Vamos ir aqui na Vitória. Ah, tinha ali a opção de tagarelar. Pera lá, pera lá. Aqui, tagarelar para ela. A Ursula... Gente, ela não tá comendo um sanduíche de queijo, não. Ela tá engolindo, ela tá devorando, porque ela é uma verdadeira Magali. E eu acho que alguns bugs do jogo foram corrigidos depois que veio, né? Aí as Ilhas Tropicais. Eu não lembro mais o nome, porque eu ainda não joguei, gente. Eu preciso jogar esse negócio. Como, por exemplo, agora nós podemos verificar os testes abertos, porque a Ursula, ela tá sem trabalhar, né? Ela não tá desenvolvendo a carreira dela, coitada. E vamos ver quais são os testes que estão abertos para a Ursula. Fazendo a música Void Bop, Residência do Coração e o último Apocalipse Final. Ah, vamos pegar esse aqui, que ele paga bem, mas precisa de ginástica nível 5. Tamo ferrada, Ursula! Deixa eu ver aqui as habilidades da moça. Vamos ver aqui. Ginástica nível 5. Ufa! Deu tudo certo. Acho que ela vai se dar bem nesse teste. Nem vai precisar fazer nada por enquanto. Vamos ver aqui como é que está a Júlia, gente. Ela veio dançar com os gêmeos. Coisinha mais fofa. Depois a gente precisa fazer novos vídeos. E quem sabe, inclusive fazer um vídeo apresentando os filhos dela para todo mundo, né? Porque eu não sei se ela chegou a mostrar eles ainda bebês. E vamos ver como é que está o desempenho da Vitória no trabalho. Ai, meu Deus, ela precisa escrever em um blog sobre moda por duas horas, porque eu acho que ela está no meio do expediente. Ô, Vitória, chega de dançar! Chega de dançar. Vamos colocar aqui na opção. Vamos vir aqui em carreira. Escrever num blog sobre moda. Mas, gente, não tem. Pera, o que é isso? É verdade! A Luluca trocou de carreira. O tempo de Luluca no palco está acabando e ela já viu que o próximo artista está esperando nos bastidores. Mas, o pessoal está pedindo um bis. O que ela deve fazer? Ser egoísta fazendo um bis? Ou se der espaço e o holofote para o próximo artista? Ai, gente, complicado. Eu entendo que a gente tem que dar a vez para os outros também, né? Mas, ali, os inscritos da Luluca estão pedindo por um pouco mais de Luluca. Inclusive, vocês estão me pedindo por Luluca no Dolly Fai. Eu já ouvi e eu vou fazer. Quem sabe até amanhã. Vamos fazer um bis e saber o que é que vai acontecer. Porque está dizendo que ela vai ser promovida. Yes! Ela foi promovida. E eu quero colocar a Luluca como musicista, já que ela já seguia, né? Aí a carreira de DJ. É, gente, a Luluca, ela gosta de atuar, mas ela também gosta de cantar bastante. E nós conseguimos uma promoção para a Luluca. Yes! Like favoritos sempre. Uma chance rara. Luluca continua fazendo a sua apresentação e o público vai à loucura. Que legal, galera! E ela foi aqui, ó, promovida a criadora de jingles. Depois nós temos que ver como vai funcionar essa carreira. Eu só estou preocupada aqui com a Vitória, porque pelo que eu vi no computador, não tem um blog sobre moda, tem um blog sobre estilo. Olha só, gravar guia de estilo, escrever coluna de estilo. Ah, tem que ser isso aqui, né, gente? Que se não, não sei como que vai ser. Ela precisa fazer xixi, a gente precisa cuidar das necessidades dos nossos sims. A Júlia aqui também, ó, está fazendo xixi. Ela também tem que comer, então acho que eu vou colocá-la aqui para cozinhar. Eu nem sei se a Júlia já cozinhou alguma vez na vida. Que medo! Vamos colocar aqui para servir jantar. Salsichas com feijão, peixe frito. Para não deixar, né, o pessoal aí se peidando todo. E agora ela ficou concentrada. Para tudo, para tudo! Não cozinha agora! Liga um drone, liga um drone. Vou colocar aqui, ó. Iniciar gravação, beleza. E agora sim, eu vou colocar aqui para servir jantar, peixe frito. Porque vocês sabem que vida de youtuber é isso, né, meu bem? Vida de youtuber é aproveitar todas as mínimas oportunidades do nosso dia para transformar em vídeos. Assim como eu que tenho gravado um monte de vlogs para vocês, que se vocês não estão acompanhando, eu me mudei para Portugal junto com a minha família e os meus gatos. E a gente tem mostrado um pouco do nosso dia a dia para vocês por aqui. Ai, Júlia, todo mundo viu isso! Está sendo filmado, poxa vida! Porque a vida estava uma bagunça, um monte de burocracias para resolver, a casa para imobiliar. Por isso que eu estava com dificuldade de gravar vídeos de jogos para vocês, inclusive de Sims. Mas agora as coisas, elas estão começando a voltar ao normal. E eu quero saber, vocês querem que eu traga uma série nova de sereia aqui no canal? Se quiserem, já deixem aquele like no vídeo. Se inscrevam, coloquem aqui embaixo, hashtag sereia, para eu saber que vocês querem muito. E também, ó, me sigam no Instagram para ficarem sempre por dentro das novidades. Porque eu sempre mostro para vocês algumas coisas particulares da nossa vida lá no Instagram. O Júnior também posta fotos muito bonitas. O Instagram dele está aqui na descrição. Gente, a Luna, ela está aqui fora, gente! Vou pegar aqui, ó, a íris. E vamos tagarelar com a Luna. Vamos afagar a Luna. E vamos ver o que mais tem de opções. Fizemos um vídeo de culinária com a Júlia! Vamos colocar aqui, ó. Aprendendo a cozinhar. Com Júlia Mine Girl. E vocês sempre falam, não esquece das hashtags. Porque as hashtags parecem que melhoram o vídeo. Júlia Mine Girl e cozinha e peixe. Depois temos que fazer, então, a edição deste vídeo no computador. Deixa eu ver quais são as outras opções. Cuidado com os animais. Ó, a gente pode chamar a Luna, gente. Ainda bem que ela ainda não está com fome, né? E o negócio é o seguinte. Eu quero aproveitar e ir com vocês para o Cass. Para nós repaginarmos o visual de estilo desses gêmeos que estão muito feinhos. Eu quero deixar a íris parecida com a Jú, já que ela nasceu de cabelos escuros. E o Iago parecido, então, com o Diego, já que ele nasceu loirinho. Vamos ver como é que eles vão ficar? Galera, eu nem me prestei a fazer um antes e um depois, porque vocês já tinham visto, né? Tanto nesse vídeo quanto no anterior, como é que eles ficaram. E fala sério, essa menina está ou não está uma tchutchuca. Deixa eu trocar aqui a cor do olho, que desse resolveu mudar. Vamos deixar um olho aqui mais realista. Como eu disse para vocês, eu tentei deixar ela mais julinha, sabe? Então, coloquei aqui com os cabelos, né? Castanho, claro. Gente, olha a delicadeza desse narizinho e dessa boquinha. E não resisti. E botei um macacão em íris, gente. Em íris bronco. Vamos ver se a gente consegue mudar aqui. Colocar íris, my new girl. Pronto, vai ficar mais julinha ainda. Esse aqui é o look casual dela. E eu achei muito fofo esse cabelinho curtinho de chiquinha. Porque como ela nasceu com cabelos curtos e ela é uma bebê, eu resolvi deixar ela de cabelos curtos. E a gente pode, digamos que na medida que o tempo for passando, né? Ir mudando o comprimento do cabelo dela para dar a sensação de que ela está crescendo. Esse aqui é o look formal. Se vocês assistem ao meu canal há mais tempo, vocês vão reconhecer esse cabelo que eu usava na Úrsula quando ela era bebê. Quando a gente tinha vida de youtuber. Alguma coisa assim. Gente, eu não lembro. Vida de bebê. Eu estou muito esquecida. Olha só essa roupa de bebê fofinha, de chupetinha, de bode com meião, com esse ursinho. Ela ficou bem bebezinha, né, gente? Achei que ficou uma graça. Aqui no look de festa, coloquei aqui uma roupinha bem romântica com tiara ou bandelete. Que eu estou aprendendo aqui as palavras em Portugal. Esse aqui é o traje de banho, que é o novo biquíni que veio com ilhas tropicais. Kiris está arrasando. A gente podia, inclusive, levá-los para a praia e se divertir um pouco. O que vocês acham? Digam aqui nos comentários. Esse aqui é o traje de calor, porque parece que está fazendo muito calor aqui pelo The Sims 4. E o traje de frio, que eu confesso para vocês que eu acho que foi meu favorito. Eu adoro essa coisa de botar casacão, de botar gorro. Botei ainda essas polainas para ela ficar super protegida. Ficou uma fofura. Digam para mim aqui nos comentários qual foi o seu traje favorito. Agora eu vou mostrar para vocês o boy do momento. Gente, olha o style do Iago. Fala sério. Eu vou deixar o Iago branco, que ele é a cara do pai. E vou deixar a Iris, my new girl. Deixa eu até trocar aqui, que eu acho que de novo o The Sims está me zoando, entendeu? O The Sims está me zoando, está trocando a cor das coisas aqui. Faltou colocar aqui os cílios, que eu acho que eu me esqueci. E trocou a cor do olho dele também. Eu gosto desses olhos personalizados, são muito mais reais. Ai, eu estou usando um batom neles, gente. Que deixa aqui a boca numa cor mais real também. Sério que já mudou? Olha só! Que o The Sims não me obedece quando eu troco a cor da sobrancelha. Troca o olho. Haja paciência por causa desses conteúdos personalizados. Mas tudo bem. Gente, esse aqui eu comecei pelo fim, tá? Que é para ser o traje de frio, que eu achei super estiloso. Bem coisa assim de boyzinho. Ai, eu amei mesmo esse toque do boné vermelho com a bota de chuva. E aqui, ó, o moletomzinho do panda. Vamos começar então de trás para frente. Aqui está o traje de calor, super verão, né? Com uma blusa meio cítrica de regata. Eu achei que combinou com o Iago essas cores mais claras. Em tons, assim, mais pastéis e também amarelos, gente. Olha que fofura! Temos aqui o traje de banho com uma blusa neoprene. Que também veio com a nova expansão e essa bermudinha mega ultra descolada. Que super combinou, né? Aqui o traje de festa. Fala sério, fala sério. É bem filho de Julinha e de Diego, gente. Com um blusão de gola alto, uma calça militar e essa botinha ao estar, ó, chuchuquinho, hein? Eu quero saber se essas crianças também já nasceram famosas. E se também vão roubar aí os holofotes por onde elas passarem. Temos aqui o pijaminha. Que eu coloquei um pijaminha de dinossauro. Com esse ursinho meio bandido. Com esses olhos aqui de máscara. Temos aqui o traje formal. Também mega ultra estiloso, né? Com uma sobreposição de camisa, calça rasgada e botinha. E o traje casual dele. Que é pra se divertir. Que é pra ir na pracinha. Que é pra brincar na areia. Que é uma camiseta da Lhama. Com uma bermuda super colorida. Tenizinho amarelo. E meião. Eu me apaixonei por esses gêmeos. Digam também sua roupa favorita do Iago. E qual foi o look que vocês mais gostaram? Da Iris ou do Iago? Meu Deus! Que bug é esse, gente? Ufa, que susto. Acho que é aqueles bugs que a gente tem aqui no quarto da Júlia. Desde que a gente mudou, né? Lá do porão para o piso normal da casa. Deixa aqui salvar logo esse negócio. Antes que dê um crash. Que eu tô, ó, há horas criando essas crianças. Mudando o visual de estilo delas. E vai que o The Sims fecha, gente. E olha só. Eu quero que vocês me ajudem muito. A decidir que quarto que a gente pode fazer para as crianças. Porque ainda está faltando fazer um quarto para eles, né? Ué, a Júlia não fez comida? Então vem, Vitória. Vem comer a comida da Júlia. Para de reclamar de fome. Vamos pegar aqui uma porção. Tá ruim. Gente! O peixe dela tá podre! E eu mandei a Vitória comer! Ai, desculpa. Foi mal. Mas é que, tipo, eu tava tentando cuidar de você, sabe? E agora? Então eu quero que vocês deixem várias sugestões nos comentários. De temas para o quarto dos gêmeos. Para eu poder decorar e criar para vocês. E mostrar aí num próximo vídeo. E quem sabe a gente pode até levá-los então para a praia. Para se divertir um pouco. E pelo visto, a Iris fez do ursinho panda da Luluca o seu melhor amigo. O que será que esses dois vão aprontar? Ai, não! Ela também vai lá pegar peixe frito estragado! Socorro! A Júlia está tentando envenenar a família. Vamos ver aqui, ó. A Vitória comendo esse peixe. Ela até que não tá reclamando, gente. Ela até que não tá reclamando. O tal do peixe fez sucesso. Mas vai entender. Mas galera, se tiverem gostado. Deixem um emoji secreto de peixe nos comentários. O like do vídeo. E se inscrevam no canal. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Like favorito sempre. E tchau, tchau. Beijo, beijo pessoal. E tchau, tchau.